Mas, Paulinho, eu falei da SAF porque até estava vindo um meme engraçado, dizendo como o Vasco da Gama é. Foi a primeira SAF a cair, foi a do Vasco. Então, botaram esse meme aí. E aí eu estou trazendo essa notícia, que a 777 entrou com a Gravo contra a liminar. E o dono da Crefisa, a Crefisa estava fazendo uma proposta de 600 milhões para pegar a SAF do Vasco de futebol. Como a 777 entrou com a Gravo contra a liminar, o dono da Crefisa recuou da compra da SAF do Vasco. O Vasco pediu controle do futebol de volta a 777 e entrou na quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o tribunal aceitou. Desta forma, estão suspeitos, suspensos, os efeitos do contrato de compra e venda, de venda da SAF e a 777. A 777 Partners. Mas essa 777 Partners está com um problema lá nos Estados Unidos com processada por fraude. Então, isso cria, especialmente, processada por fraude. Atrasou os direitos de imagem. 18 meses de SAF, nunca tinha atrasado. Atrasaram. Isso tudo fez com que o Vasco, o Pedrinho, e aí eu vou fazer uma observação, um parêntese. Gosto muito, tivemos um dia desse com o Emerson Ferretti no nosso programa. O ex-jogador de futebol tem que ocupar esses espaços. O Pedrinho, que começou no Vasco, bem como você começou no Vitória, que tem essa identificação com o clube, luta pelos interesses do Vasco. Como o Emerson luta pelos interesses do Bahia, como você lutaria, claro que ele lutaria por qualquer lugar, é profissional, mas essa identidade, esse amor, cria uma condição mais propícia do cara fazer mais do que precisa e o que é melhor, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Então, o Pedrinho entrou na Justiça e conseguiu, em primeira instância, a 77 já recorreu, ele afastou os conselheiros indicados do Conselho de Administração da SAF. E aí o comando do futebol do Vasco agora é com o Pedrinho e os dirigentes da Associação Vasco da Gama. O pedido do Vasco se baseou no artigo 477 do Código Civil. Levou em consideração, além dessas notícias de fraude financeira, que a 777 tinha que dar 700 milhões ao Vasco como investimento no futebol, mas só começou a pagar no último dia do prazo. Então, em 18 meses, eles estão, estão, estão e não botaram. Gastaram 360 milhões, se não me engano, pagando algumas coisas antigas, fazendo contratações erradas. Então, isso daí, Paulinho, já me leva uma outra indagação a você. E esses dirigentes, o que a gente mais vê hoje no futebol, eu sou da época que quem ganhava o jogo era vocês. Você que jogava, que lá fazia gol e ganhava o jogo. Depois teve uma época que eram os treinadores, apareceram os super técnicos. E hoje, pasme, o time é campeão brasileiro e o mais festejado é o executivo de futebol. Paulinho, e você que está nesse mercado de treinador, o que é que você acha disso aí? É, é. O Pedrinho, você citou o Pedrinho aí, o Pedrinho foi um grande jogador, é um grande ser humano, um cara muito inteligente e Vascaíno de coração, né? Estava aí em ascensão como comentarista e resolveu ir para o seu clube de coração. E a SAF do Vasco, ela vem tendo problemas, né? Dentro e fora de campo. Isso a gente vê e é notório o que está acontecendo lá. Eu acho que Pedrinho, como fiscalizador, né? Disso tudo, está no caminho certo. Eu, particularmente, estou torcendo aí para que a Crefisa possa pegar, apesar de que eu não sei como pelas leis aí do futebol, se pode ter dois patrocinadores, né? O mesmo patrocinador em dois clubes numa Série A, na mesma divisão, não sei. Mas seria muito benéfico ao Vasco da Gama, sabendo que o Vasco e o Palmeiras são co-irmães, né? E seria um trabalho muito interessante. Até para o futebol brasileiro. Isso, eu concordo. Eu tenho que dar a César o que é de César. Dar ao atleta, o atleta que se prepara, como você se preparou, por exemplo, como Pedrinho se preparou, essa condição. O futebol é um negócio, eu concordo. Mas é um negócio diferente. abrir uma farmácia é diferente de abrir um açougue. E o cara pensa que eu tenho uma empresa, sou bem-sucedido, o futebol é completamente diferente. Então, precisa quem vivenciou realmente isso. Eu concordo... Você citou... Desculpa. Você citou uma situação muito importante. Nós, ex-atletas, que temos uma visibilidade no futebol, baiano e brasileiro, a gente realmente que clama por mudanças, por um futebol mais justo, mais sério, a gente tem que se qualificar para estar nesses lugares de comando, porque só assim vai mudar. Não tem outra solução. E eu torço muito para o Pedrinho, e o Pedrinho está levando essa seriedade, né, e competência para o futebol brasileiro. e a gente tem que seguir esse caminho aí. É. Eu também estou nessa torcida. Já que você falou dos times da Série A, na Europa, lá na... O Girona, que é do City, e o Manchester City. E o Girona, que fez uma campanha esse ano como nunca tinha feito, se classificou para a mesma competição continental. e aí estava tendo... Não sei o que resolveu, porque ainda estava em fase de interpretação de leis, e fair play, etc. Não poderem jogar a mesma competição. E é para o que estão nos acompanhando. O raciocínio é o seguinte. Eu, que sou amigo de Paula, a gente está na mesma competição. Nada impede que a gente... Vamos empatar entre os dois, ou eu já estou classificado, vou perder para o seu time, etc. Claro que eu estou falando aqui metaforicamente, entre amigos. Lógico. Mas imagina isso, empresas, duas empresas. E até a gente vê isso aqui no Brasil, só que para o descaminho, duas empresas do mesmo dono, com razões sociais diferentes, CNPJ diferentes, entram numa concorrência, uma bota o preço assim, outra bota o preço achado, e aí... A gente é que paga o prato. Mas é, então... Essa lei, essa regra... O Giovanni, o seu... O meu, lá ele, coração de Giovanni, pertence apenas ao Bahia, Xanda. Isso, Giovanna. Xanda, o coração dela está dividido entre... Ela botou aqui, eu vi, o coração de Xanda é do Vasco e do Bahia, times do coração. É, vocês podem ter time do coração. Nós que ficamos, passamos no futebol, a gente tem time de preferência. Então, esse time de coração, não é, Paulinho? A gente que viu o futebol no bastidor, essa é a melhor parte. Bem lembrado, Xanda. Xanda, meu anjo da guarda, ela fica aqui me socorrendo. Gente que está aí, mete o dedo no like, porque isso também é importante para o canal. O dedinho no like, se inscrever. Nós estamos numa condição boa de crescer, a quantidade de inscritos no canal, isso é importante. Daqui a pouco, que eu vou passar uma programação do canal de tudo que nós oferecemos. É importante também deixar o like. Viu como eu sou obediente, Paulinho? A chafa mandou e na mesma hora já coloquei. O Giovanni torcia para o Santos também, mas não vingou o amor. É, futebol, dizem que o homem muda de tudo, né, Paulo? Menos de time. Muda de esposa, muda de estado, muda de endereço, muda de carro, mas de time nunca. Paulinho, um outro assunto para a gente. Você vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Antes de entrar no assunto Seleção Brasileira, como é que é essa sensação? Ouvir o hino nacional, Paulinho, com aquela camisa à época amarelinha que tanto nos orgulhava. Dudu, é uma sensação indescritível, né? Você primeiro ser convocado para a Seleção Brasileira é uma coisa... Eu fui convocado a primeira vez pelo Vitória. Você imagine um time do Nordeste, né? Ter um jogador convocado. A princípio, eu não acreditei, né? Quando me disseram na rua, eu ainda morava lá no Candial. E depois, eu fiquei atento ao Jornal Nacional. E você vê sair seu nome ali, é um negócio, assim, absurdo, né? Inesquecível. E dentro de campo, né? você se reveste de atleta, apesar de estar ali com a camisa amarela e tal, você quer jogar bem, mostrar seu futebol, mas foi muito emocionante, foi muito emocionante. quem foi o treinador? O primeiro foi o Júlio César Leal, que foi na seleção na época sub-23. E depois foi pro Zagallo. Depois foi o nosso querido Zagallo. Olá, eu sou o Dudu Fontes, apresento os programas Futebolizando e Esporte ao Avesso aqui no canal Folha Democrata. É com muita alegria que levamos até vocês notícias, política, esportes e entretenimento. Mas neste momento, o nosso canal encontra-se desmonetizado, nossos superchats estão bloqueados e isso deve durar cerca de 60 dias. Para mantermos o nosso canal funcionando, precisamos da colaboração de toda a comunidade Folha Democrata. Faça um pix de qualquer valor, inclusive pingos de um real, dois reais, para o folhademocrata arroba gmail.com Desta maneira, você está colaborando com o nosso canal e nos fortalecendo para durante esse momento de dificuldade seguirmos em frente. Juntos, venceremos mais essa etapa. Um forte abraço a todos de Saravá Folha Democrata.